Bom dia, segundo ano A, segundo ano B. Bom dia, segundo ano A, segundo ano B. Tudo bem, meus amores? Mais um dia, hein? Bem, vamos começar, a Pro vai ligar aqui pra ver vocês, tá bom? Será que vocês já estão vendo a Pro, já? Será? Vamos ver. Tô vendo a aula da teacher ainda. Peraí, vamos arrumar aqui. Né? Vamos ver se a Pro já está ao vivo e a cores. Né não? Vamos lá. Gera. Vamos ver. Aqui no meu celular ainda não entrou. Eu preciso ver vocês. Pra gente falar oi, né? Promorre de saudades de vocês, né? Como eu falo todo dia, né, gente? Né? Hoje tá demorado pra entrar aqui no meu celular. Será que eu não entrei? Será que eu não entrei? Vamos ver de novo. Vamos aqui no Face. Não, eu tô ao vivo, sim. É que não entrou ainda aqui no meu celular. O que eu quero falar com vocês. Aqui. Achei. Oi, Gustavo. Bom dia. Beijão pra você. Manu Mendonça. Beijo, meu amor. Vamos começar com os beijos, né? Alícia. Beijo, meu coração. Todos passaram bem. Já assistiram as outras aulas. Vini. Beijo, meu lindo. Saudade grande. Dudona, princesa da Pro, linda. Saudades também. Maria Vitória. Bom dia. Casimiro. Rio da Pro de gravata ontem, né? Mas eu adorei. Linda da Pro. Miguel Camargo. Beijo pra você também. E vamos lá. Depois, conforme for aparecendo aqui, a Pro manda mais beijo pra vocês, tá bom? Também, Gu. Tô morrendo de saudades, tá? Hoje a gente vai fazer aula de matemática, tá bom? Na última aula de matemática, a gente fez até a página 76. Então, hoje nós vamos para a página 77. 77 de matemática. Ai, gente. Quanto coração. Amo vocês. Paola, senti sua falta ontem. Mas que bom que está tudo bem. Falei com o papai. Beijo no seu coração, meu amor. Hoje a gente vai fazer matemática, tá bom? Pietro. Beijo no coração. Meu Miguel Camargo. Meu anjo também já tá aqui. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Todo mundo abrindo a apostila. Na página 77. Quando vocês estiverem todos com as páginas abertas, dá um toque aqui pra pro. Põe um ok, tá bom? Tá? Ó, vou mandar coração pra vocês. Vocês continuam rezando, né, gente? Pra que a gente volte logo, né? Tomara. Continuem lavando as mãos, passando álcool. Cuide de papai e de mamãe que gostam de dar uma fugida na rua, viu, gente? Vocês têm que ficar e não deixar. Só aquelas que realmente precisam trabalhar, né? Papai e a mamãe que tem que ir mesmo. Mas quando voltar, ó, faz a sepsia, limpa tudo direitinho, tá bom? Julinha Fantinati, beijo pra você, minha linda. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre esquerda, direita. Tá bom? Então, hoje nós vamos, olha lá o menininho. Direita, mãozinha dele e esquerda. Combinado? É aquilo que eu sempre falo, a mão direita. Não vou dizer todos, mas a maioria escreve com a mão direita. Quem é canhoto, escreve com a mãozinha esquerda, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa, pede pro papai ou para a mamãe ou quem tiver com vocês, fazer uma bolinha no dedo da mão direita, tá? De coloridinha pra gente lembrar e poder fazer a aula. Combinado? Então, tá bom. Então, olha lá. Esquerda e direita de outra pessoa. Já vimos como podemos fazer para saber qual é a nossa esquerda e a nossa direita. No entanto, quando precisamos identificar a esquerda ou a direita de uma pessoa de frente para nós, pode ser um pouco mais complicado. Observe a imagem ao lado. Há um menino de frente para você. Assim, fica mais fácil identificar a esquerda e a direita de alguém que está de frente para nós. Então, ó. Todo mundo olhando para o menino aí de bracinho aberto. Vocês vão ver que vocês estão de frente para eles e vão ver onde está a direita e a esquerda dele. Prestem atenção aí, vocês olhando ele de frente, se a direita e a esquerda de vocês ficam igual a do menino. Tá bom? Até aí, tudo bem, gente? Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer um exercício. Tá bom? Siga as pistas para descobrir quem é cada uma das crianças que estão brincando de roda. Depois, escreva os nomes delas nos lugares correspondentes. Olha lá, galerinha. Gustavo, Paola, Júlia Fantinati, Dudona, Casemiro, quem mais? Vinícius. Tá com ciúmes, Vini? Do quê? Meu lindo. Prestem atenção. A Pro vai ler as dicas, vai dar um tempo e vocês vão fazer. Depois, a gente corrige junto. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Prestem atenção nas dicas, tá bom? Isabela Plenas, linda, maravilhosa. Abre na página 77. Vamos fazer o exercício número 1, tá bom? Então, vamos lá, ó. Estamos vendo a Carol de costas. Então, a Carol é a menininha que está de costas. Escrevam no espaço o nome da criança, combinado? Então, tá bom. E João está à direita de Carol. Onde é a direita da Carol? Onde é a direita da Carol? Prestem atenção. Depois, a gente vai fazer a correção juntos. Ana está entre Jorge e Pedro. Então, vamos descobrir. Calma. Jorge está à frente de Carol. Então, o menininho Jorge está na frente da Carol. A Carol é quem? A menininha que está de costas. Bete está à esquerda de Jorge. Eu não estou falando rápido. Só estou falando as dicas. Daqui a pouco eu dou um tempo para a gente fazer junto. Beleza? Tá bom? Bete está à esquerda de Jorge. O Jorge é o menininho que está de frente com a Carol. Tá bom? E a Bete está à esquerda de Jorge. Isso, Juju, Fantinati. Página 77 no primeiro exercício. Tá bom? Todo mundo achou? Aí, gente. Vou ler as dicas de novo. E vocês vão pôr o nominho das crianças. Combinado? Tudo bem, papai Edson? Já achou a página 77 de matemática? Que eu leio de novo. Tá bom? Vamos lá. Nossa, eu estou sentindo falta de tanta gente. Se tiver alguém que ainda não falou um oizinho, fala para a Pro. Dudinha, você chegou. Minha Dudinha Scrafane. Beijo, princesa. Linda. Abre na página 77 de matemática, coração. Vamos fazer juntos. Tá bom? Então, para quem chegou agora, vocês terão que colocar o nome das crianças nesses espaços que tem aqui. Olha o mouse da Pro. Estão vendo a setinha? E vocês vão pôr o nome das crianças. Combinado? Tá? Então, vamos lá. Estamos vendo a Carol de Costas. Então, vamos ver se escreve aqui no meu. Acho que não. Não. Que triste. Então, ó. A Carol é a menininha de costas. Tá? João está à direita de Carol. Aí vocês vão escrever o nome. Tá bom? Jorge está à frente de Carol. Estão vendo? Então, eu, ó. O Jorge está na frente da Carol. Bete está à esquerda de Jorge. Qual é a esquerda do Jorge? Né? A Bete está à esquerda do Jorge. Tá bom? E Ana está entre o Jorge e o Pedro. A Ana está no meio dos dois meninos. Ok? Então, vamos lá. Nossa, Gu. Já terminou, Gustavo? Beijo. Ingrid. Bom dia, minha querida. Matemática. Página 77, meus amores. Olha, tem gente que já... Wiki. Meu lindo da Pro. Tudo bem? Saudades. Já fez, Henrique. Você é ótimo em matemática. Já fez, danadinho, da Pro. Olha, o Gustavo terminou. Onde está Pedro? Peraí, Paola. Calma. Vamos achar juntas. Beleza? Vamos lá de novo. O Pedro é esse aqui, ó, amor. Ó. Jorge está de frente para a Carol. Então, o Jorge é esse. Então, o Pedro é esse, ó. Tá vendo o mouse da Pro? Olha, o Pietro já terminou. Arthur! Chimite, lindo. Saudades. Abre na página 77 de Matemática. Minha Laricinha querida. Saudades, meu amor. Linda. Ai, estou ganhando coração. Olha, o Vini já acertou, né, Vini? Isso. Acabei, Larissa. Juju. Silveira Silme. Fala o nome da criança. Ainda não decorei o nome todos. Isabela. Linda. Acabou. Princesa. Então, vamos lá, meus amores. Ó, vamos lá, Paola. Vamos fazer juntas. Nós duas, tá? E todo mundo. Prestem atenção, ó. Estamos vendo a Carol de costas. A Carol é essa menininha de costas, ó. De cabelinho preto, blusinha verde e sainha azul. Beleza? Então, escreve aqui, ó. Carol. Aqui nesse espaço, aqui embaixo. Tá vendo? Meu mouse. Beleza? Aí, tá dizendo que o João está à direita da Carol. Se ela tá de costa, a direita é igual a nossa, ó. Então, aqui você vai escrever João. Beleza? Acertou, Manu Mendonça? Parabéns. Tudo bem, Paulinha? Então, tá bom. Então, você vai pôr aqui, ó. A Carol aqui. O João aqui. Aí, vai pular esse porque a dica é essa, ó. Jorge está à frente de Carol. Então, pula esse quadradinho e vai aqui. Escreve Jorge aqui em cima. Porque ele está na frente da Carol. Tá bom? Muito bem. Bete está à esquerda de Jorge. Só que o Jorge está na nossa frente. A esquerda dele é esse aqui, ó. Então, a Bete é a menininha que tá de sainha amarela e blusinha cor de rosa. Então, aqui é a Bete. Tá bom? Ana está no meio do Jorge e do Pedro. Então, você vai pôr o nome da Ana aqui. E, ao mesmo tempo, a gente descobriu que o Pedro é o menininho que tá também de costa. De calça jeans e blusinha laranja. Tudo bem? Vamos conferir? Ver se todo mundo fez certinho? Vamos começar aqui embaixo com a Carol. Tá? Vai ficar assim, ó. Carol, João, Bete, Jorge, Ana e Pedro. Tudo bem, gente? Ok, Dudinha? Parabéns. Deu, Paulinha? Fez? Escreveu tudo bonitinho? Beleza. Olha lá, hein? Agora seu pai, ó. A gente é amigo. Então, tá bom. Tá? Tudo bem? Vamos. O Gustavo acertou tudo? Parabéns. Fico orgulhosa quando vocês falam isso. Que a mamãe e o papai tá do lado e vê que realmente vocês acertam. Lógico, já falei, segundo o ano A e segundo o ano B, somos os melhores. Quando a gente voltar, a gente vai matar a saudade, fazer muitas atividades juntos. E olha, e os papais vão ficar muito felizes. Opa, terminou então, Paulinha? Beleza. Henrique? Ai, adorei os corações, ó. Ó, Ingrid, tenho certeza que terminou. Aqui tem um joguinho que diz direita e esquerda. Para que os motoristas e pedestres consigam se movimentar com segurança pelas ruas e calçadas, é necessário conhecer o significado das placas de trânsito. Então, se a gente olhar aqui, ó, são várias placas de trânsito, né? Então, vamos ver o que tá pedindo. Direita e esquerda. Algumas placas são muito fáceis de compreendermos. Não é mesmo? Se a gente olhar esta daqui, tenho certeza que vocês sabem que não pode buzinar. Aqui, a gente sabe que não podemos atravessar. E aqui, pra gente andar de bicicleta. Tudo bem? Miguel Aleixo. Bom dia, meu amor. Não tinha te visto ainda. Que bom, terminou? Muito bem. Que lindos. Há algumas que necessitam dos termos. A esquerda e a direita. Para que vocês tenham compreendidas. Então, esta placa tá indicando que nós temos que ir para a esquerda. Certo? Esse jogo, essas dicas, estão no RA. Não estão na apostila. Tá bom, gente? Não estão na apostila. Tá? Eu só tô explicando pra gente saber. Mas depois vocês podem entrar lá no SAI. Que tem lá. Que está lá. Tá bom? Essa placa diz que é proibido virar à direita. Quando ela tem esse risco vermelho no meio, é proibido. Mas a setinha é à direita. Agora é com você. O que significa cada uma dessas placas? Como eu não posso ouvir vocês, eu deixo ou pra quando a gente voltar, vão fazendo em casa e treinem. Combinado? Então, tá bom. Tem gente que não tá conseguindo, né? Então, esse jogo deve estar lá no SAI. Hoje eu vou perguntar pra Sônia. Qualquer coisa eu coloco pra vocês. Porque eu vejo o SAI diferente de vocês. Tá? Porque eu vejo como pro. Eu não vejo como aluno. Tá bom? Vou me informar e passo pra vocês. Fiquem tranquilos. Tá bom? Acabou. Ainda não conseguimos encontrar os jogos. Natasha, tá? Eu vou ver direitinho e te falo. Eu não sei nem te dizer se é num ou outro, porque o meu é diferente. Tá bom? Tá? Então, aqui na página, vamos virar a página. E na página 78, tem um jogo. Eu leio tudo que eu vou dar pra vocês antes, né? Pra preparar a aula. Então, assim. É uma brincadeira e precisa de duas pessoas. Vocês estão acompanhados. Pra quem der, tá bom? Não é obrigado a fazer agora. Aquilo que eu falei, jogos, pesquisas e outras coisas. Tem algumas coisas que eu vou deixar pra fazer com eles na sala, quando a gente voltar. Tá bom? Oi, Arthur Queijo. Beijo, bom dia. Então, assim. Quem puder fazer com o papai, ou com a mamãe, ou quem tiver aí, ou com a irmã, né, Gustavo? Que tiver aí e conseguir fazer, beleza. Tá bom? Mas vamos tentar fazer. É legal. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Antes de começar a brincadeira, com uma caneta. Eu acho que todo mundo tem uma caneta aí pertinho, ou uma canetinha, né? Escreva na palma da própria mão, sem que quem tá com você veja, qual é a sua mão direita. E qual é a sua mão esquerda. Então, pra ficar mais fácil, faça uma bolinha na mão direita. Se a direita tá coloridinha, a outra é a esquerda. Vamos descomplicar, né, gente? Tá? Aí, o que que você vai fazer? Isso, Maria Vitória. Página 78. Depois que você fizer uma marquinha na mão direita, você vai brincar de paroímparo com o papai. Ou com a mamãe, ou com a irmã, ou com quem está aí. Tá bom? E vocês vão ficar de frente, um para o outro. Você vai ficar de frente. Quem ganhou vai ser... Vamos lá. O mestre. Quem ganhou no paroímparo. Então, ele que vai começar. O outro é discípulo. Beleza? Então, até aí, tudo bem? Vamos lá, Paola. Faz com o seu pai ou com a sua mãe aí, ó. Vai ficar bem legal. Tá? Então, ó. De frente para o colega, o discípulo deve levantar a mão esquerda. Depois, a mão direita. Depois disso, o discípulo deve pegar na mão direita do mestre e, em seguida, na mão esquerda. Lembre-se de conferir olhando a palma da mão. Beleza? Aí, depois, vocês trocam. Quem é mestre, vira discípulo. E quem é discípulo, vira mestre. E a brincadeira se repete. Então, assim, um de frente para o outro. O mestre levanta a mão direita. O discípulo também tem que levantar a mão direita. Depois, levanta-se a mão esquerda. O discípulo tem que levantar a mão esquerda. Tá bom? Então, prestem atenção no que vai acontecer. Tá bom? Então, olha lá. De frente para o colega, ou para o papai, para a mamãe, para quem estiver com você. O discípulo deve levantar a mão esquerda. E depois, a mão direita. Depois disso, o discípulo deve pegar na mão direita do mestre. E, em seguida, na mão esquerda. Lembre-se de conferir olhando a palma da mão, onde vocês fizeram. Tá bom? Tá? Tem alguma coisa que vai acontecer aí de diferente. Alice Nakamura, beijo. Bom dia, querida. Fizeram? Estão fazendo a brincadeira? Que depois eu vou fazer uma única pergunta, hein? Quero ver quem vai responder para mim. Vamos lá. Mãozinha direita, mãozinha esquerda. Aí, quem estiver com vocês, tem que fazer a mesma coisa. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Fazerem, tá? Prestem atenção, tá? O que que acontece? Quando eu levanto minha mão direita e peço para quem está na minha frente levantar a mão direita. Prestem atenção. É bom brincar, né? É gostoso. Nessa hora, a sala estaria uma bagunça. Ai, que falta, gente. Fez, Paola? Gustavo, Alícia, Arthur, Chimite, Arthur, Queijo, Dudinha e Dudona, Isabela, minhas Manus, Martins e Casemiro. A Dom Dato eu ainda não vi hoje. É, isso mesmo. Julinha Fantinati. Hoje não vi as outras Júlias. Minha Júlia Lima, minha Júlia Parra. Tudo meu. Eu falo minha porque são todas minhas. De manhã, todas, todos vocês são meus. Sabiam disso? Tudo meu. Então, posso fazer a pergunta? Olha lá. Agora, complete a seguinte frase em relação à posição. Quando uma pessoa está de frente para mim, a mão direita dela fica de frente para a minha mão? Que mão. Se vocês estão de frente, olha aí. Fiquem de frente para quem está com vocês. Os dois vão levantar a mão direita. De que lado fica a mão direita de quem está à minha frente? Ah, Manu, Dom Dato. Paola. Sim, Paola, aconteceu isso mesmo. Eles se cruzam, fica um X. Agora, de frente para o papai ou para a mamãe? Levanta a sua mão direita e quem estiver na sua frente, manda levantar a sua mão direita também. Aí, quando acontecer isso, a sua mão direita, a mão direita da pessoa que está levantada de frente para você, para a sua mão, ops, me enrolei. Quando uma pessoa está de frente para mim, a mão direita dela fica de frente para a minha mão o quê? Ah, Julinha, minha linda, minha Júlia Lima, gotosa, da Pro. Aprendeu, Vini? Ah, e alguém já respondeu aqui, ó. Ih, já acertou. Julinha Parra. Olá, estão de frente para mim. Eu estou com a mão direita levantada. Fiquem de frente para a Pro. Levantem a mão direita. Está do mesmo lado? A sua mão direita fica de frente para a qual mão, minha? A direita ou a esquerda? A sua mão. Ai, tem gente que está... Isabela Plenas, a Fantinati, a Dudona, linda. Paola, isso! O Gustavo tem que fazer de novo. O Gustavo tem que fazer de novo. Miguel Aleixo acertou. Nossa, Vini, calma, meu amor. Mas beleza. Ah, agora está certo, Gustavo. Muito bem, Casemiro. Então, vamos lá. A Pro vai escrever aqui. Vejam se vocês acertaram, tá? Na mão esquerda. Por quê? É o contrário, gente. Né? É o espelho. Se a pessoa levantar a mão direita, só que é o espelho ao contrário. Né? Muito bem. Entenderam? Maria Vitória fez certinho. Parabéns para vocês. Gostaram de brincar disso? Legal, né? Então, vamos lá. Tem mais desafio. Vamos lá. Agora nós vamos para a número 3. Os meninos devem estar amando, né? Porque está aparecendo esses bonequinhos aí que eles adoram. Esses... Esqueci o nome. Mas tudo bem. Isso, Arthur Queijo. Perfeito. Maria Vitória. Também te amo, Casemiro. Linda da Pro. Então, vamos ver aqui, ó. Na imagem abaixo, o boneco que segura o objeto, ó. Ele tem na mãozinha dele um objeto. Está ao lado de uma ovelhinha. Ai, que bonitinha. Olha lá a ovelhinha. Ai, tenho certeza que vocês acertaram. Então, vamos responder a pergunta, ó. Ele está segurando o objeto com a mão? Prestem atenção. Que mão é essa? Se é o contrário, você está de frente para ele. Quando você levanta a mão direita, a mãozinha dele fica o contrário. Tá? Então, o que nós vamos escrever nesse espaço? Ele está segurando o objeto com que mão? Não. É lego, verdade. Tô ficando velhinha mesmo. Olha lá, gente. Com que mãozinha ele está segurando o brinquedo aqui. Deve ser uma tesoura, né? É uma tesoura. Olha lá. Isso, Gustavo. Acertou. E a ovelha está ao seu lado. De que lado está a ovelhinha? Presta atenção na mão do bonequinho, ó. De que lado está a ovelhinha? Minicraft também. Ai, vocês são tão chiques, gente. Na época dos meus filhos era Playmobil mesmo. Vamos lá. Olha lá. Ele está segurando a tesourinha aqui, ó. Pequenininha. Com que mãozinha dele? Ai, isso acertou a princesa. Ai, Gu, adorei. E a ovelha está de que lado dele? Qual é o ladinho que a ovelhinha está do menininho? Muito bem, Isabela. Muito bem. É uma menina? É, Henrique? É uma tesoura. Eu acho que ele ia cortar os pelinhos da ovelha. Não é? Então, ó. Vamos. Paola, se já fez, amor. Põe um ok pra pro. Gustavo. Gustavo. Isso, Gu, direitinho. Muito bem. Isso, Paola. Muito bem. Então, ó. Vamos pôr aqui, ó. Vini já fez. Isabela já fez. As Manus já fizeram. Minhas Alices já fizeram. Meus Arturs. Tenho tudo de monte. Aí, ó. Aqui na primeira, a tesoura está na mão esperda do menino. Tá bom? Ele está do lado direito. Acertaram, gente? Vê se vocês escreveram certinho. Ingrid, tenho certeza que você já fez, meu coração. Só corrija se você fez certinho. Você não está entendendo? Tá. Peraí, Juju. Juju Lima. Olha pra pro. Tá olhando? Assim, ó. Este menininho, ele está segurando uma tesoura em qual da mãozinha? É a mãozinha direita ou é a mãozinha esquerda do bonequinho? Se o bonequinho está de frente para você, a mãozinha dele é ao contrário da sua. Se a sua mão direita, você levanta a mão direita, ele de frente para você, se ele for levantar ela do mesmo lado, ele levanta a esquerda, que é o contrário. Tá bom? Então, assim, olha pra ele, se põe no lugar do bonequinho e vê com que mãozinha ele segura a tesourinha. Então, ó, é a mãozinha esquerda. É o contrário da sua mãozinha. Se você ficar de frente para o bonequinho e levantar a mão direita, a mão esquerda dele está ao contrário da sua. Tudo bem? Oi, Arthur Queijo. Beijo. Paola terminou? Muito bem, Paola. Isso mesmo. Tá entendendo? Quem não estiver entendendo, faz igual a Júlia. Fala pra pro. A gente tenta explicar de novo. Tá bom? Tá? Juju, entendeu? Quer que a Pro fala de novo? Né, Vili? Quem não entendeu, fala. Eu explico de novo. Tá bom? Ai, tô ganhando um monte de carinha linda. Amo vocês. Meus amores. Vamos lá, Juju. Entendeu, meu amor? Fala pra Pro. Que bom, Paola. Próximo número 4 também é legal. É legal de fazer também. Tá? Espera, vamos fazer juntos. Ou quem fez, espera pra gente corrigir junto. Tá bom? Daí fica mais fácil. A Juju ainda não respondeu, se ela entendeu ou não. Aí vocês irem de página, tá bom? Vamos para a página 79. Essa página primeira aqui, mamãe, ó, Dudinha. Essa página aqui que a gente já fez a correção, é na página 78. Tá? Não, sem problema. A gente acha a Dudinha, fica tranquila. Vai lá na página 78, aí vai observar esse quadro. E a pergunta é assim. O menininho, que é este aqui, está segurando um objetinho na mão, que deve ser uma tesoura. Então, ele está segurando esse objeto com qual das mãos? Direita ou esquerda? Então, ó, se põe no lugar do bonequinho e me diz com que mão ele segura o objeto. É a esquerda. E a ovelha está do lado direito, ó. A mãozinha que não tem nada, é a mãozinha direita dele. Então, a ovelha fica do ladinho direito do menino. Ai, terminou, Arthur Queijo? Legal. Tudo bem, Dudinha? Entendeu ou a Pro precisa explicar de novo? Mostra ali embaixo para a Pro. Se eu posso mudar de página. Júlia Lima também, Ju. Entendeu, Flor? Põe um ok se entendeu, se não entendeu, avisa. A Pro explica de novo. Quantas vezes for necessário, a gente vai explicar. Tá bom? Só sinaliza para mim, que daí eu posso... Ai, que bonitinho! Ingrid, gostei. Só dá uma sinalizadinha para a gente poder mudar de exercício. Tá? Tem que estar todo mundo junto. Não dá para um ficar e os outros irem. Temos que estar juntos. Tá bom? Tá bom? Às vezes a gente não entende, né? Tem que vivenciar. Tá? Mas quem não entendeu, avisa a Pro. Que a gente faz junto de novo. Combinado? Então, vamos fazer assim, ó. Faltam dois minutos para as onze. Hora do intervalo. Tá bom? Então, vamos lá. Vocês têm dez minutinhos para tomar um lanche e ir ao banheiro. Lembra que a Pro fala na escola? Vai ao banheiro, lave a mão, toma o lanche, lava a mão, volta no banheiro e vai dar o sinal. Então, onze e dez, a gente volta. Vamos ter esses dez minutinhos para fazer tudo isso. Bebam água, hein? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou mandar coração para vocês. Isso, Gu. Vai lá comer alguma coisinha, vai? Porque tem gente que estuda tarde e aí tem preguiça de comer na hora que acorda, né? E aí a gente... Ai, minha linda, Paola. Linda de viver, né? Nossa, acabei de ver, tá? A Pro fica aqui, ó. Só olhando vocês. Agora é hora do intervalo. Pode. Né? Isso, Maria Vitória. Estica as pernas. Né? Fica... Levanta um pouquinho. Dá uma voltinha. Vai até o banheiro e volta. Vamos tomar... Agora com as mamães em casa, aposto que tem um monte de coisa gostosa, né? Que as mamães devem fazer, ou os papais, tem papai cozinheiro, né? Então, assim, deve ter coisas aí que, olha... Pena que eu não posso visitar ninguém, né? Porque se não... Tá rindo, né, Dudona? Hum... Minha linda. Querida. Todos vocês. Então, agora a gente tem dez minutinhos. E aí, Gu? Vai comer? O que vai fazer nesses dez minutos? Nós temos dez minutinhos pra papai. Nossa, o Gustavo tá comendo bolinho de chuva da vovó. Que delícia, hein? Quando eu voltar, essas vovós podem preparar bolinho de chuva pra mim também. Que eu tô ficando... Outro dia foi a Paola que comeu. Júlia. Júlia Lima. Conta pra Pro. Você entendeu? Escreve aí pra Pro se você entendeu, amor. Senão a Pro fica preocupada. Tá? Se você não entendeu, quando a gente voltar desses dez minutos, a Pro explica de novo. Tá bom? A Manu Casemiro deve tá rindo, né? Com certeza. De alguma coisa que eu tô falando, que eu tô fazendo. E essa mamãe Natasha aí? Faz coisas boas pra comer? Hum... Tô descobrindo todos os dotes das mães. Me aguardem quando eu voltar. Posso que deve ter bolos, bolinhos de chuva, tortinhas. Hum... Tô só de olho. Tô só de olho. Olha, seu pai cozinha, Duda. Hum... Que bom saber, viu? Isso é muito bom. Acho que tem mais papais cozinheiros aqui no nosso grupo. E dizem que quando o homem cozinha é melhor ainda, né? Que bom. Bom saber. Olha lá. Já se passaram cinco minutos, hein? Vamos no banheiro beber água. Vamos lá. O Arthur tá aprendendo a fazer pão. Arthur Schmidt. Quando voltar às aulas... Vou deixar de lição para casa, para você. Pode trazer um pedacinho de pão feito por você. Pra pro, hein? Tô anotando. Vou anotar tudo aqui nos meus caderninhos. Paola, bolinho de chuva. Gustavo, bolinho de chuva. O Arthur Schmidt, pão caseiro. Ó, vou ficar um bom tempo sem levar lanche para a escola, viu, gente? Ah, imagino, viu, dona Casemiro? E você, já fez bolo? O que que fez de gostoso aí? Larissa. Ah, Larissa. Você fazia culinária lá no integral. Deve estar fazendo coisa boa aí, hein? Quero só saber o que que tá fazendo aí, de bolo. Que delícia. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, ó. Fica tranquilo. Bando. Ah, e tem um papai me contando que é impossível, ele não tem condições de ver as lives, ele vê depois. Então, Léo, beijo, meu amor. Leonardo, faz tudo bonitinho, hein? A Pro sente a falta de todo mundo. Tô sentindo a falta do Eric, do Caio, do Heitor. Tem muitos outros, tá? Mas, Léo, fique tranquilo. Você tá no coração da Pro. Todos estão, tá bom? Também, Lisa, te amo muito. Meu sorriso largo, linda. Tão cheirosinha. Olha lá, Paola. Tá comendo pão, né? Hum, que delícia. Mentira, Alice Nakamura. Você fez ovo de Páscoa. Ah, que delícia. Ah, meu Deus. Olha, pode guardar um pouco de chocolate pra fazer outros quando a gente voltar, né? Que delícia. Olha, tô descobrindo tudo o que fizeram. Mais uma na minha anotação. Alice Nakamura. Chocolate, ovo de Páscoa. Muito bem. Tá aumentando. Olha lá, Natasha também. Fez com a Manu Casemiro Pão. Mais uma anotação. É. Vocês tão rindo, é? Tô anotando tudo. Não vou esquecer nada. A gente brinca, gente. Mas que saudade de vocês. Vocês não calculam. Ficar desse outro lado sem vocês é tão difícil. Né? Tomara que isso passe bem rápido. Né? Vamos lá. Verdade. Olha, Paola. Fala pro seu pai que, ó, podemos. Eu ia amar. Porque eu não sou muito boa na cozinha, não. É muito bom. Eu acho lindo. Quem faz maravilhosamente bem. Parabéns pra vocês. Ah, dona Manu, tá comendo maçã. Isso é bom. Frutinha faz parte. Tem que comer mesmo. Né? Ó lá. O tempo tá acabando. Vamos lá. 11 e 6. 4 minutinhos, hein? Mandar coração pra vocês. Adoro. Um coração pra cada um, tá bom? Todo mundo foi no banheiro, que depois não vale pedir, hein? Não vou deixar ir, não. Uhum. Sim, Larissa. É uma atividade de português. Nina e o sapo. Quem ainda não mandou pra pro, manda, tá? Depois eu não postei mais nada no Ava, porque nós estamos fazendo aqui as lives online, tá bom? Tá? Fiquem tranquilos. Vamos fazer a apostila agora, tá bom? Oba! Jura, Gustavo? Que delícia. A Pro vai amar ganhar bolinha de vocês. Seus lindos. Então, Júlia Lima, você tá usando aparelho igual a Pro. Tudo bem que o seu deve ser diferente, porque é outro caso. Mas tem que cuidar, hein? Se for móvel, não pode pôr em qualquer lugar, tá bom? Quando voltar lá na escola, a gente tem que cuidar disso, tá? Mas eu vou ser super responsável, meu amor. Que linda! Vai ficar mais linda do que já é. Tá? Que fofa! Faltam dois minutos para acabar o intervalo. Hora de ir mesmo para o banheiro, lavar as mãos. E a Júlia Fantinati? Não cozinha, não? Só o papai? Tem que ajudar o papai, gente. A mamãe, né? As vovós. É que vovó não gosta muito de criança na cozinha, né? Dois minutos para acabar o lanche, hein? Vamos lá. Espero que em maio estejamos todos juntos, se Deus quiser. Ele tem que querer, né, gente? Opa! Casimiro, que delícia! Adoro o pão. Do nosso primeiro, na volta às aulas. Alguns intervalos, vamos ficar juntos para matar a saudade, tá? A gente faz lanche comunitário. Pro também leva alguma coisa para a gente, tá bom? Mentira, Isa! Vai ter uma irmãzinha! Parabéns! Dá um abraço bem forte na mamãe, tá bom? Que legal! Mais uma princesa. Olha que coisa mais linda! Já escolheram o nome? Tão difícil, né? Tem que ajudar a mamãe a escolher, tá, Isa? Que legal! Parabéns, viu? Parabéns para a família. Que legal! Bom, já são 11 horas e 10 minutos. Vamos voltar? Todo mundo voltando. Para a gente terminar essa... Agora nós vamos para a página 79. Vamos prestar atenção. Mandem um ok, quem já está sentadinho, com a postila aberta, prestando atenção na Pro. Tá bom? Aí a gente já começa. Agora nós estamos na página 79, tá bom? Paola, Maria Vitória, Alice Nakamura, Alice Cardoso, Isabela, Manuela Martins, Manuela Casemiro, Arthur Schmidt, Arthur Queijo, Miguel Aleixo, Miguel Camargo, Vinícius, Pietro, Gustavo. Quero todo mundo de volta. Vamos lá. Ingrid. Vicky. Vamos lá. Deixa eu ver. Esqueci alguém, será? Acho que não. São os meus anjos que estão aqui todos os dias com a Pro. Né? Leonardo, quando assistir, faz tudo direitinho, tá bom? Eric também. Fazer direitinho, Caio, Heitor, Felipe. Não tenho visto o Felipe. Isso. Muito bem, Gustavo. Lavou a mão e passou álcool gel. Parabéns. Isso mesmo. As minhas dudas lindas. Dudinha, Duda, Henrique, Profalô. Manuela Casemiro, Martins, Vini. Isso, Vini. Lindo. Saudades. Do Vini, eu vou querer mexerica, cambuci. O que mais? Olha quanta coisa tem no quintal dele. Contou? Agora eu já sei. Júlia Lima, Júlia Fantinati, Júlinha Parra. Estão aí, meus amores? Nossa, Paola, espera a Pro. Que bom. Então, vamos lá. Tá? Então, nós estamos na página 79. Ó, Júlinha Lima. Presta atenção. Se tiver dúvida, fala com a Pro, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos prestar atenção nos dois. Ok? Deve ser uma menina e um menino. Beleza? Então, vamos lá. Pietro também. Prestando atenção aqui no nosso quadro. Então, olha lá. O boneco de camisa verde está segurando uma cenoura com a sua mão. Lembrando, se a gente está olhando para o boneco de frente, a mãozinha dele sempre será a contrária da nossa. Tá? Se eu estou de frente para o boneco e eu vou levantar a mão direita, a mão direita dele está do lado contrário. Então, ele está segurando a cenoura com que mão? Vamos prestar atenção? Jura que feio. Esqueci direito. Olha, gente. Muito obrigada. Larissa. Obrigada. A Pro arrumou, tá bom? Linda. Às vezes acontece, né, gente? Desculpa. Ah, Júlia Parra. Muito bem. Tem que estar aí com a Pro. Tá bom? Nossa, já está nas cinco, Manu Casemiro. Então, olha lá. Vamos lá. O boneco de camisa verde está segurando uma cenoura com a mão. Que mão é esta? Olha lá. Ai, Isa, linda. Parabéns. Júlia Lima. Responde para a Pro. Que mão que o menino está pegando aqui a cenoura? Raquel Aleixo, Miguel. Vamos lá. Miguel, a Pro vai ler a A de novo, tá bom? Gustavo já acabou? Parabéns. O boneco de camisa verde está segurando uma cenoura com a sua mão. Que mão ele está segurando? Júlia, muito bem, Julinha Lima. A Pro vai fazer a pergunta da A e eu quero que você me responda. Vou ficar esperando a sua resposta, tá bom? Ó, o boneco de camiseta verde, que é este, está segurando uma cenoura com a sua mão. Que mão é esta do bonequinho verde? Nossa, já acabou do dona, linda. Eu quero que vocês respondam para a Pro aqui, ó. Escrevam para a Pro. Arthur. Isso, Arthur. Já acertou, hein? O Arthur Schmidt. Parabéns. Muito bem. Isabela, ok. Paola. Muito bem. A Pro está ficando, ó. Viu como você sabe? Gente, você olhando fica mais fácil, né? Muito bem. Agora eu quero que a Júlia Lima escreve para a Pro. Tá? Pietro. Parabéns, amor. Muito bem. Ai, estou ganhando coração. Vou mandar um monte para vocês. Meus alunos. Henrique. Perfeito, Henrique. Muito bem. Casimiro. Maria Vitória acertou. Olha, estou muito feliz, gente. Agora faltam as minhas Júlias. Vamos lá. A Fantinati já respondeu e, ó. Certinho. Alícia, conta para a Pro. Já fez tudo? Que linda. Muito bem. Muito bem. Alícia Nakamura acertou. Silveira Sil. É quem? É a Alícia Cardoso? Ai, quanto coração. Amo vocês. Nakamura acertou. Parabéns. Falta a Júlia Lima. Não escreveu nada para a Pro. Coração, amores. Lindas, ó. Miguel. Aleixo. Lindo. Muito bem. Que bom que hoje não está travando. Uhul. Cada dia vai ficar melhor. Júlia, então você entendeu? Ai, amei. Ó. Então, vamos escrever lá, ó. Dudinha. Já fez coração da Pro. O boneco da camiseta verde está segurando uma cenoura com a mão direita. Muito bem. Agora, na letra B, o boneco de camiseta verde está do lado do azul. Que lado que ele está? Ó. Que lado que o boneco... Ó lá. O boneco de camiseta verde está do lado... Ó, o lado do boneco azul é esse. Que mão é essa do boneco? Para a gente escrever aqui, ó. Já terminou, Paola? Aí. Não é direita. Ó, vou ler de novo. Prestem atenção. O boneco de camiseta verde, que é este, está do lado... Que lado ele está do boneco azul? É o lado do boneco azul que vocês vão escrever. Ah, Maria Vitória. Parabéns. Casemiro acertou. Gustavo. Uhul. Então, é o lado do bonequinho que a gente vai falar. Tá bom? Muito bem, Nakamura. Acertou. Fantinati acertou. Vamos lá, Julinha Lima. Escreve aí. Ó, é o lado do boneco azul. Vou ler de novo. O boneco de camisa verde está ao lado... Tan, tan, tan... Do boneco de camisa azul. Então, a gente vai olhar o lado, ó. Este lado do boneco. Tá bom? Isabela acertou. Henrique. Muito bem. Acertou também. Muito ótimo. Uhul. Paola, falta você escrever para a Pro. Vamos lá. Quem não puder assistir a Pro ao vivo, assistam depois, mas façam as atividades. Tá bom, meus anjos? Tá? Vamos lá. Todo mundo fazendo com a Pro. Muito bem, Juju. Júlia Lima acertou. Perfeito. Acho que agora entendeu. Ai, muito bem, Paola. Muito ótimo. Ótimo do Casemiro. Vamos lá. Então, podemos escrever, né? Fica do lado esquerdo do boneco de camisa azul. Do dona, parabéns. O boneco de camisa verde está ao lado esquerdo do boneco de camisa azul. Muito bem. Agora, o que que vocês vão fazer? Circule o boneco que está com a mão esquerda levantada e desenhe o quadrado em volta do boneco que está com a mão direita levantada. Então, prestem atenção. O boneco que está com a mão esquerda levantada, vocês vão fazer um círculo, uma bola em volta dele. Tá? E o boneco que está com a mão levantada, vocês vão fazer um quadrado em volta dele. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Vamos ver se eu sei, né? Então, vamos lá. Hoje não tem atividade no sai, tá, galera? A gente vai fazer um círculo. Olha, aprendi. Em volta do boneco que está com a mãozinha. Direi esquerda levantada. Olha, eu ia falar errado. Então, um círculo em volta do que está com a mãozinha esquerda. E o quadrado, olha lá, vamos fazer um quadrado, que está com a mãozinha direita. Aí. Viu? Já fez tudo, né, Pietro? Imaginei. Legal, né? Gostaram? Cada dia a gente está aprendendo uma ferramenta juntos. Olha que legal. Muito bem. O Gustavo fez o círculo e o quadrado. Agora ele está pondo o olho e boca no boneco. Muito bem. Dudinha, Maria Vitória. Todo mundo já fez. Se todo mundo já circulou e já fez o quadrado, fala para a Pro. Tá bom? Isso, Isa. Acertou. Paola já terminou. Miguel Camargo, já fez, meu amor? Já? Eu tenho certeza que já. Muito bem, gente. Que legal. Que bom. Que bom ter vocês, Vini. Tá caprichando, né, Vini? Podem fazer o círculo colorido, o quadrado colorido. Pode pôr olho e boquinha no boneco, né? Muito bem. O Arthurzinho. Meninos, os dois, né? O queijo e o... Vamos lá. Aí, Paola. Muito bem. Tá fazendo tudo caprichadinho, né, coração? Todo mundo tem que fazer. Principalmente meninos e meninas. A minha, Júlia Fantinati. Parabéns. Já fez. A Pro dá um tempinho para todo mundo fazer. Temos que estar sempre juntos. Sempre. Tá bom? Fica mais legal tudo junto, né? Enquanto isso, ó. Ai. Ficou azul. Ó. Ui. Ó a Pro fazendo arte com vocês, ó. Ó. Oi. Não sou muito boa nisso, não. Vou fazer uma boca bem sorridente. Ó aí. Muito bem. Então, se todo mundo já terminou, nós vamos começar um capítulo novo. Vamos lá. Ai, muito de coração também, pra vocês. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu o que é direita e o que é esquerda? Todo mundo? Deu pra entender? A gente já pode mudar de página? Já podemos começar uma outra coisa? Tá? Não quero ninguém com dúvida. Tá? Mãozinha direita e mãozinha esquerda. Tá bom? Fácil. Deixa eu ver se eu sei fazer. Peraí. Vamos fazer aqui, ó. Esse daqui a Pro vai fazer um boné, tá? Ops. Aí a gente faz assim. Faz uma bolinha aqui. E aqui, a gente vai fazer caixinhos. Tchim, 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 tchim. Tchim, tchim. Viu? Então, agora eu vou falar sério, né? Né? Todo mundo entendeu que é direita e esquerda, gente? Então, tá bom. Então, agora a gente vai começar uma nova etapa. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos virar a página. Vamos para a página 80. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Esperem que a gente tem... A gente vai mudar aqui a tela. O que você está pensando? E ele está com preguiça. Danado. Tá rindo, né, Manu? Danada. Deixa você comigo. Então, na próxima aula de matemática, o que a gente vai fazer? Vamos para a unidade 3, que é o posicionamento. Tá bom? Então, assim, nós vamos entrar com percursos e trajetos. Mas, por hoje, nossa aulinha acabou. Tá bom? Muito obrigada, meus amores. É melhor a gente começar, né, esse novo capítulo na aula toda, para a gente tirar todas as dúvidas. Tá bom? Então, façam as atividades. Pessoal que não consegue assistir a PRO ao vivo, façam as atividades. Se tiver alguma dúvida quanto às atividades, escrevam para a PRO. Tá? No meu e-mail. Alguns pais já estão comigo no zap. Não tem problema. Eu liberei. Somos amigos. Não tem problema. Somos parceiros. Né, gente? Então, assim, por favor, façam, tá bom? Porque quando a gente voltar, nós vamos dar continuidade. Vamos só fazer as brincadeiras, jogos, coisas que não dá para fazer assim. A gente ir longe. Tá bom? Tá? Também te amo, Gu. Tá? Maria Vitória, beijo. Beijo para todo mundo, tá? Uma ótima quinta-feira para vocês. Continuem lavando as mãos. Usando máscara. Se cuidem para que isso passe logo e que a gente esteja junto de novo. Juntos. Tá bom? Super beijo no coração de vocês. Espero vocês amanhã, sem falta. Combinado? Amanhã já é sexta-feira, hein, gente? Olha lá, hein? Tá bom? Então, até amanhã. Fiquem com vocês. E um beijo no coração de cada um de vocês. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.